Música Fraude previdenciária. Mulher é condenada por receber benefício do INSS mesmo após a morte do sobrinho. Ainda sobre matéria previdenciária, TRF decide que valor recebido como auxílio-acidente deve integrar o salário para o cálculo de aposentadoria. E um soldado acidentado com arma de fogo durante o serviço consegue na Justiça o direito à reforma. Aqui no Intero Teor você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Música O TRF da Primeira Região condenou uma mulher a dois anos de prisão por receber benefício previdenciário fraudulento de um sobrinho já falecido. Um parente pode sim sacar o benefício de outro nas condições especificadas em lei, mas deve comunicar a Previdência Social em caso de morte, como você vê agora na reportagem de Daniela Garcia. Após a morte dos pais, lei abre mão do emprego e até dos próprios compromissos para cuidar da irmã Raquel, que tinha problemas cardíacos e mentais. Foram quatro anos de dedicação exclusiva. Ela inclusive era a pessoa responsável por sacar o benefício do INSS concedido à irmã. Os meus irmãos me deram a curatela dela, então eu tinha como movimentar esse benefício, aí cuidava dela com esse benefício e nós vivíamos com esse benefício. Leia se esforçou durante todo o tempo para que a irmã tivesse uma vida melhor, mesmo com a incapacidade. Mas aos 40 anos de idade, Raquel morreu. Ainda vivendo o luto, Leia se preocupou em fazer a comunicação devida para não receber mais o dinheiro. Fui ao INSS, levei o certidão de óbito e avisei, né? E eles deram baixo. E também no GDF. Entreguei tudo que ela tinha direito, foi entregue. Mais ou menos uns 15 dias depois, porque a minha consciência não deixaria que eu continuasse. Fui aconselhada por alguém que eu não precisava entregar, mas eu entreguei e estou feliz por causa disso, de ter entregue. Mas nem todos os brasileiros têm essa mesma consciência e honestidade. No Piauí, uma mulher recebeu o benefício previdenciário do sobrinho falecido por cinco anos, gerando prejuízo de aproximadamente 36 mil reais aos cofres públicos. O caso foi parar na justiça. Ela alegou que enfrentava dificuldades financeiras extremas e, por isso, continuou sacando dinheiro. Acrescentou ainda que a obrigação de informar ao Instituto Nacional do Seguro Social sobre o óbito do titular do benefício era do cartório de registro civil de pessoas naturais, e não dela. Ao analisar o caso, a quarta turma do TRF da primeira região condenou a mulher a dois anos de prisão por estelionato. O colegiado ressaltou que dificuldades financeiras todos têm, em maior ou menor extensão. Mas isso não justifica o cometimento de crimes, menos ainda de forma permanente, como no caso, por cinco anos. O relator desembargador federal Olindo Menezes destacou que, de fato, o cartório tem a obrigação de informar ao INSS sobre os falecimentos ocorridos. Mas o fato não afasta a responsabilidade da mulher pelo estelionato, já que ela é acusada do saque indevido das parcelas do benefício do sobrinho, e não da ausência de comunicação ao órgão. Este advogado orienta que o melhor é sempre fazer a comunicação do óbito para evitar problemas. Como, eventualmente, pode acontecer de a informação não ser prestada pelo cartório ou, em sendo prestada, o INSS não consiga cruzar os dados a ponto de suspender ou mesmo cancelar, em verdade, o benefício, é necessário que a pessoa, que o parente, que o próximo, faça a informação, dê a informação ao INSS. Basta que ele vá ao INSS, junte uma certidão de óbito e ele se exime de qualquer responsabilização. Tendo havido um depósito do benefício nesse meio tempo, é necessário que não se faça o saque, porque, de fato, é um estelionato, é obter vantagem em detrimento da autarquia. A procuradora-chefe do INSS explica que, para evitar esses recebimentos indevidos, atualmente o INSS conta com a chamada prova de vida, que é feita todo ano. Ou seja, o beneficiário precisa se apresentar no banco para continuar recebendo. Além disso, o sistema está mais ágil, com um cruzamento de dados bastante eficiente. Nós temos um sistema nacional de informações de registro possível, que são inseridas as informações de nascimento, casamento e óbito. O CIRC veio substituir o antigo sistema, que era o CISOB, e ele é muito mais ágil, muito mais acessível. Todos os cartórios acessam isso. Então, o CIRC, a informação, quando o cartório registra, através do atestado que ele recebe, registra o óbito, ele pode mandar automaticamente essa informação para o sistema e vai fazer o batimento perante o INSS. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, o Estado de Pernambuco, que saiu até na imprensa, que a corrigidoria estabeleceu um prazo de até 24 horas para que os cartórios registrassem no CIRC. Então, tudo isso vem a possibilitar que esses benefícios cessem o mais rápido possível, evitando pagamentos pós-óbito. Decisões como essa estão no nosso portal. Clique em mais notícias para saber. A seguir, TRF decide que valor recebido como auxílio-acidente deve integrar o salário para o cálculo de aposentadoria. E um soldado acidentado com arma de fogo durante o serviço consegue na justiça o direito à reforma. Já, já! Estamos de volta agora com a seguinte informação. O TRF da Primeira Região decidiu que valor recebido como auxílio-acidente deve integrar o salário para o cálculo da aposentadoria. Quem explica é a repórter Ana Paula Souza. O auxílio-acidente é um pagamento previdenciário mensal para o segurado do INSS acidentado que teve redução permanente da capacidade de trabalho. O objetivo é indenizar o empregado pela sequela. De acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 1991, o auxílio-acidente corresponde a 50% do valor salarial do beneficiário e deve ser pago até a aposentadoria ou o óbito do segurado. O benefício é pago cumulativamente com o salário do trabalhador. Com base nessa lei, a Câmara Regional Previdenciária da Bahia, órgão julgador do TRF da Primeira Região, determinou que o INSS recalculasse o valor da aposentadoria de um contribuinte para incluir o período em que ele passou a receber o auxílio-acidente. O relator do caso foi o juiz federal Wilson Alves de Souza. Ele entendeu que a Lei nº 8.213 disciplina que o valor do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria. Com isso, além de corrigir o valor do aposentado, a decisão determinou o pagamento de valores retroativos referentes a R$ 85 mil. Para esse especialista em direito previdenciário, a decisão do TRF1 corrigiu um erro nesse cálculo e a partir do posicionamento, os tribunais superiores devem aprimorar esse entendimento sobre a matéria. Majorou o tempo de contribuição e calculou o atrasado do benefício que ele deveria receber. Por isso que houve uma majoração do valor. O atrasado que ele deveria receber, ele já estava aposentado, ele teria que receber e não recebeu. Então, o tribunal determinou que ele recebesse aquele tempo atrasado daquela contribuição que ele deveria ter recebido por direito e não recebeu. É uma novidade, mas é uma novidade que precisa ainda ser explorada pelos tribunais superiores. O STJ precisa explorar essa matéria. É uma matéria, vamos dizer, se são casos excepcionais nesse tipo de situação e que um dia a Corte Superior vai ter que sumular ou vai ter que julgar através de recurso repetitivo para que todos os tribunais julguem de forma igual esse tipo de situação. A Câmara Regional Previdenciária da Bahia, órgão julgador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, manteve condenação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que terá que pagar um adicional de 25% sob a aposentadoria por invalidez do autor da ação. Ele alegou precisar de ajuda permanente por ser cego. O tribunal também entendeu que o beneficiário deve receber esse percentual retroativamente ao momento de sua aposentadoria. Na apelação, o INSS defendeu que esse adicional é devido desde a data de requerimento e que, por isso, não seria cabível o pagamento retroativo a partir da aposentadoria. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal Wilson Alves de Souza, julgou que o INSS deveria ter constatado a condição de cego na realização da perícia médica que concedeu benefício, o que justifica o pagamento retroativo ao autor. O TRF1 reconheceu o direito à reforma de um soldado acidentado com arma de fogo durante o serviço. Acompanhe. Por unanimidade, a primeira turma do TRF1 considerou que o autor da ação faz jus à reforma conforme previsto na Lei nº 6.880, de 1980. Nos autos, ficou comprovada a incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo das Forças Armadas, podendo exercer, porém, atividades civis. O ex-soldado do Exército Brasileiro foi vítima de disparo de arma de fogo feito por outro militar durante o serviço. Ele foi atingido na região abdominal, precisou passar por cirurgias e teve, inclusive, infecção generalizada. No processo, pedia para receber também o auxílio em validez. Mas o relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, ressaltou que o benefício não poderia ser concedido porque os exames mostraram o restabelecimento completo das funções digestivas e todas as demais, sem sequelas que demandem internação ou cuidados permanentes, segundo o colegiado, não é possível conceder o auxílio, apenas a reforma. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri